Gálatas 6, apenas o versículo de número 7 é interessante irmãos, se Deus me der essa oportunidade hoje de escolher o ministério eu queria ser cantor, eu vi o Maurício cantando aqui, não sei quantas pessoas tiraram foto aqui eu estou aqui desde ontem irmão, tem dó, não saiu nada, só saiu um carequinha que de vez em quando vem aqui mas eu acho que ele é o oficial eu estava, aí ó eu vou orar por você, viu Valão eu fui pregar nos congressos, às vezes com Cassiane, com a Rose e tal meu Deus, umas 500 pessoas tirando foto, aí elas terminam de cantar, os fotógrafos sentam eu prego uma hora, às vezes dou estudo de duas horas e nenhuma irmão mas graças a Deus que Jesus é bom né o céu está filmando né isso é só para descontrair versículo 7 não vos enganeis de Deus não se zomba porque tudo que o homem semear isso também isso também se fará aqui se faz aqui se paga porque tudo que o homem semear um dia ele vai colher interessante que a lei da semeadura é uma das leis de Deus estabelecida por ele tanto para crente quanto para o descrente se você não é membro da igreja você apenas frequenta a igreja essa lei é pra você se você é pastor de igreja se você é ministro de louvor se você é obreiro da casa de Deus essa lei também é pra você eu conheci um pastor e quando ele era criança segundo ele ele morava no interior de Minas Gerais e naquela região tinha poucas igrejas e o seu pai era um homem muito valente muito nervoso muito bravo muito agitado andava sempre armado e a sua mãe um dia passando na cidade ela passou em frente a igreja uma igreja evangélica naquela época lá era a igreja Assembleia de Deus ela ouviu o hino que estava sendo cantado obviamente que não nessa magnitude como foi cantado aqui hoje com esses instrumentos tanto humanos como os instrumentos materiais que nós temos aqui com essa graça com essa unção sim mas não com esse preparo todo que temos aqui e ela foi atraída por Jesus através daqueles hinos e ela entregou a sua vida a Cristo e quando ela chegou na fazenda ela disse meu bem eu agora vou ser crente ele disse ele disse pra ela eu não acredito muito que você vai dar conta mas tudo bem você quer ser crente eu vou deixar passados os dias o pastor resolveu visitar aquela irmã e ele tinha um jipe aquele jipão antigo verdão interessante que o jipe cabia 16 pessoas era o pastor dirigindo e 15 empurrando ladeira abaixo era uma prova uma pobreza irmão hoje graças a Deus as igrejas aí tem D20 D20 é Hilux tem não sei o que é tanto carro bonito que nós temos nas igrejas e graças a Deus por isso naquela época era uma luta uma pobreza muito grande pastor ter carro naquela época era pecado é aliás é uma luta ser pastor porque tem crente que se o pastor prospera e diz que ai Jesus lá foi meu dízimo desse mês se o pastor está na prova diz meu Deus parece que tem alguma coisa estranha na vida desse homem se o pastor é pregador diz meu Deus o homem só ele que acha que entende só ele que sabe falar só ele que ministra se dá oportunidade para os outros vamos morar pelo pastor o homem está sem mensagem se anda com os jovens é porque é menino se fica com os mais idosos é porque é museu só gosta de velho então não dá para entender nada mas esse pastor foi com esse grupo de irmãos a casa daquela irmã recém convertida quando ela percebeu aquela mini caravana chegando na sua casa ela chamou aquele garoto que na época ele tinha de oito a nove anos de idade e diz meu filho corre lá na roça o papai está semeando milho e diz para ele correr aqui agora que o pastor chegou então ele montou no cavalo que ele tinha que era um cabo de vassoura e saiu galopando chegando lá e disse pai a mamãe mandou-me aqui porque o pastor chegou e é para o senhor correr lá agora e ele disse está bom meu filho mas eu estou trabalhando aqui e o trabalho não pode parar tem essas covas já feitas aqui no chão e você vai colocando então sementes de milho aqui esses grãos dois ou três e com o seu pezinho mesmo você vai fechando jogando a terra em cima e ele disse então está bom pai só que ele pensou que eram umas dez covas apenas quando ele viu aquele sacão cheio de caroços de milho e você sabe que menino irmão inteligente demais menino tem ideia que até o inimigo assusta e aí depois de umas dez covas ele teve a ideia brilhante de facilitar o serviço então foi enchendo a mãozinha com os grãos e foi jogando dentro daquela com dez minutos limpou porque ele não conhecia que tudo aquilo que você semeia um dia você vai colher então ele montou no seu cabo de vassoura saiu correndo chegou lá Jesus estava visitando aquela fazenda com a sua glória a manifestação de Jesus batizando a sua mãe no Espírito Santo a glória de Deus envolvendo aquele pequeno lar cânticos espirituais coisa que a gente já não ouve mais nas igrejas hoje profecias e ninguém percebeu que aquele garoto tinha chegado porque no meio daquele mover de Deus mas aí o mover acabou veio o pão de queijo veio o café o leite o pastor foi embora e aí o pai do menino olhou pra ele e disse Oswaldo eu nem percebi você chegando filho você fez o que eu mandei fiz pai acabei tudo ele disse meu filho mas você é 10 eu não sabia que você trabalhava tão bem assim mas acontece que o tempo passou veio a chuva veio o sol e onde ele tinha semeado sete nasceram as espigas de milho mas onde ele encheu a cova de caroços de milho parecia uma bananeira entrando uma dentro da outra assim aquela coisa parecendo uma árvore foi uma surra daquela pra ele nunca mais esquecer porque pastor tudo que você semeia você vai colher a bíblia sagrada diz que o rei acabe um dia foi pra uma cidade onde ele tirava as férias chamadas Jezreel que no hebraico significa Deus semeia e quando ele estava deitado na rede na varanda da sua casa ele olhou pra um lote que tinha ao lado da chácara dele e ele quis ampliar a sua terra a sua casa a sua fazenda e ele foi na imobiliária perguntou pesquisou pela internet quem era o dono daquela propriedade descobriu-se que o proprietário daquele terreno ao lado da sua chácara era de um jovem chamado Nabote que era crente da Assembleia de Deus de Blumenau e o rei então mandou buscar esse rapaz olha eu quero comprar seu lote se você não quiser vender eu tenho um lote no centro da cidade que vale dez vezes mais eu te dou esse lote em troca do seu porque me interessa o Nabote olhou pra ele e disse olha majestade que presente de Deus seria isso na minha vida só tem um probleminha é que a lei de Moisés diz que eu como crente não posso negociar a herança que foi dos meus pais porque a herança que cada jovem tem aqui ela é inegociável você não pode negociar porque o rapaz tem olhos azuis porque é loiro porque é alto porque é rico porque é bonito não é inegociável essa herança que Deus nos entregou você não pode trocar por nada nesta vida por uma camiseta por uma promessa de emprego por uma promessa de político você não pode negociar com a sua herança e o Nabote foi pra casa e o rei ficou muito triste voltou pro palácio não quis comer não quis beber e a Jezabel que era mulher de Acabe diz meu bem vem tomar café eu fiz um pãozinho de queijo do jeitinho que você gosta e diz não não estou afim não na hora do almoço ela diz ô meu bem a picanha está assadinha do jeitinho que você gosta a Coca-Cola está geladinha vem almoçar e diz não não quero comer não diz o que foi você está doente não jejuando eu sei que você não jejuou mesmo tem 30 anos que você está na igreja e você nunca mais jejuou eu não vou nem perguntar isso o que aconteceu com você que você está triste você está emburrado aí ele contou a história para ele não porque eu queria ampliar lá a nossa fazenda e não sei o que mas o rapaz não quer vender disse mas você está triste por causa disso meu amorzinho coisinha linda da mamãe vem cá me empresta só o seu anel aqui para eu poder selar a carta que eu vou escrever uma carta lá para a cidade para a igreja desse tal de Nabote porque tem dois filhos de Belial lá e todo lugar tem filho de Belial e eles vão testificar contra esse tal de Nabote que eu nem sei quem é e vai ter um tal de Santa Ceia Geral lá na terça-feira no sábado e vai reunir o campo todo e esses dois endemoniados vão levantar e vão dizer jurar de pé junto que viram e ouviram Nabote blasfemar de Deus da lei e também do rei e ele vai ser apedrejado e aí você fica com a fazenda do cara o rei acaba levantou tomou dois tubos de coca-cola um quilo e meio de picanha e alegrou a alma e o Nabote sendo apedrejado o sangue de Nabote corria na praça principal da cidade os cães vira-latas começaram a lamber o sangue de Nabote e o rei veio para tomar posse da terra mas ele esqueceu que tinha um tal de profeta Elias que não tinha medo de rei não tinha medo de nada ele falava o que Deus mandava ele falar e disse rei acabe no mesmo lugar onde esses cães estão lambendo o sangue de Nabote um dia também esses cães vão lamber o teu sangue nesse mesmo lugar porque tudo que o homem semear isso também seifará porque aqui se faz aqui se paga o rei acabe virou as costas e foi embora passaram uns dias passaram uns dias a bíblia sagrada diz que Josafá rei de judá se uniu com acabe para pelejar para reconquistar uma terra que já tinha sido de Israel e todos os profetas se reuniram começaram a profetizar até que o rei Josafá estava meio afastado da comunhão mas ainda era crente já não tomava ceia já não dava dízimo mas ainda era crente ele diz não tem outro profeta de Deus aqui não diz ah tem um tal de Micaías um baixinho careca feio barrigudo mas eu não gosto de ouvir esse camarada porque tem uma mensagem muito dura ele diz não manda chamá-lo o comandante da guarda chegou para tirá-lo da cadeia e disse olha ô Micaías o seu dia de sorte chegou é só você profetizar uma palavra boa para o rei Acabe que ele vai te tirar dessa Micaías saiu de dentro da prisão levantou o rosto empinou o nariz e disse para ele tão certo como vive o senhor aquilo que Deus manda eu falar é isso que eu vou falar quando ele chegou diante de Acabe Acabe disse e aí Deus se mostrou alguma coisa mostrou Acabe mostrou Deus Deus me mostrou uma reunião no céu é claro que Deus fala isso está escrito na Bíblia lá em Reis e fala isso de forma teatral só para você compreender Deus não precisa fazer reunião Deus não precisa pedir conselho para ninguém mas é só para você compreender a visão do profeta a Bíblia diz ele dizendo para o Acabe Deus me mostrou uma reunião no céu e Deus diz assim gente eu quero matar Acabe de um jeito diferente o que que vocês me sugerem aí aí a Bíblia diz que um falava uma coisa outro falava outro não não gostei disso não eu acho que alguém disse lá por que que o senhor não abre a terra engole não esse negócio de abrir a terra já fiz na época de Moisés isso dá um trabalho terreno não vou mexer com isso não eu quero outro jeito por que que o senhor não manda um raio então do céu na cabeça dele não isso aí não vão dizer que é coincidência eu quero outra coisa aí surgiu um demônio lá e disse se o senhor deixar eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas que tem muito profeta aí só o sangue de Jesus Cristo que em nome de Deus está destruindo famílias está colocando insegurança no coração das irmãs das mulheres das esposas isso é mensagem do inferno porque a minha bíblia diz que quando Deus usa alguém em profecia a profecia edifica exorta e consola Deus não é Deus de confusão ah pastor mas Deus mandou falou comigo que eu tenho que casar com Zé Ruela e normalmente quem casa por profecia divorcia por revelação Deus manda casar e depois revela que tem que descasar então cuidado com isso aí cuidado com isso agora vocês não ficam me olhando muito sério senão eu vou desconfiar que Jesus está falando contigo irmão dá um sorriso dá um glória a Deus dá um aleluia faz igual os cariocas fala Jeová vai falando aí eu vou ser um espírito de mentira na boca deles e vou induzir o acabe a guerra e lá na guerra o senhor mata ele Deus diz rapaz eu gostei dessa ideia pode ir e todos os profetas dizendo o senhor é contigo o varão valoroso vai nessa tua força vai que Deus é contigo Micaías disse se o senhor fosse ou não vai voltar vivo ele disse não falei pra você Josafá que eu não gosto desse moço aí que ele nunca profetiza coisa boa pra mim vai voltar pra cadeia quando eu voltar eu trato do seu assunto pessoalmente Micaías olhou pra ele e disse se o senhor voltar com vida é porque Deus nunca falou pela minha boca você que é vaso você que é ministro você que é instrumento de Deus você precisa ter convicção do Deus que você serve se você tem certeza que foi Deus quem mandou você falar pode ficar tranquilo que ele vai honrar cada vírgula que você falou mas se você não tem certeza que é Deus não fale em nome de Deus não não põe Deus em rolo não porque tudo que o homem semear isso também isso também pode ser melhor tudo que o homem semear olha aqui pra mim querido aqui se faz aqui se paga pegue na mão de quem está ao seu lado e diga pra ele o que é que você tem semeado irmão o que você tem semeado a Bíblia sagrada diz que Acabe ficou desconfiado com aquela palavra sabe o que ele fez arrumou uma armadura quem aqui já assistiu Robocop não precisa ficar com medo não irmão já assistiu um dois ou três é uma beleza eu imagino que ele ficou parecendo um Robocop disfarçado no meio do povo tem gente que vem com uma blindade pra igreja igual o Robocop nada consegue atingi-lo está disfarçado aí no meio do povo ele era impenetrável só que havia naquela armadura um ponto frágil mas impossível de ser tocado pelo homem porque no lugar que era frágil ele podia se defender com escudo então se tornava invulnerável o problema é que Deus sabia daquela abertura próxima ao seu abdômen e de repente o soldado inimigo estava em cima do muro e como não tinha nenhum israelita pra ele jogar uma flecha pra matar a Bíblia diz que sem rumo sem direção o camarada pegou e entesou o arco e assim sem ter um objetivo sem ter um inimigo pra ele matar mas não sabendo ele que era Deus que estava movendo a sua mão o Espírito Santo falou sem ele entender mais pra esquerda mais força solta e a flecha foi no meio do povo de Israel passava um pé do nariz do outro arranhou o rosto do outro arranhou a orelha do outro Deus disse não é esse que eu quero não eu quero é Acabe e lá no meio do povo exatamente no único lugar vulnerável a flecha entrou e matou o rei Acabe e todo mundo disseram ele está morrendo está morrendo traga os médicos e ele morreu ali pegaram o carro de Acabe todo ensanguentado e foram lavar o carro no lava jato da cidade que era uma praça a mesma que anos atrás os cachorros haviam lambido o sangue de Nabote olha quem aparece o vira-lata que Deus não deixou morrer e veio todo pulguento e o sangue de Acabe no carro descendo na rua ele foi lá e lambeu o sangue de Acabe no mesmo lugar porque tudo que o homem semear isso também se fará tudo que você está fazendo com sua mãezinha hoje um dia sua filha vai fazer com você filhas que na igreja um abenço um canto chora fala em línguas profetiza vê Jesus vê Miguel vê Gabriel vê a turma todinha do céu é uma coisa linda mas só Deus sabe o monstrinho que é dentro de casa maltrata seu pai maltrata sua mãe aí você pensa Deus você vai matar vou não vou abençoar vou abrir a porta ela vai casar pastor Niltinho vai fazer seu casamento Deus vai te dar uma menininha assim coisa mais linda do mundo com o filho parece uma bonequinha ela vai crescer e do jeitinho que você fez com a sua mãezinha ela vai fazer com você porque tudo que o homem semear isso também se fará do jeitinho que você brinca com o sentimento das pessoas um dia alguém vai brincar com o seu e vai te machucar muito porque é a lei da semeadura eu vejo mães e pais trabalhando até morrer para sustentar o filho na universidade no dia da colação de grau no dia da festa o pai e a mãe não podem ir por que seu pai não veio sua mãe não porque minha mãe não tem dente o meu pai nós vai nós foi nós fumo e Deus me livre de ele aparecer aqui me matar de vergonha eu aprendi a lição irmãos eu metia pau falava mal de pastor aí Deus me fez pastor eu trabalhei e prestei serviço de informática a polícia federal alguns anos e disse Deus me livre de viver de oferta esses crentes miseráveis aí Deus me tirou do emprego e hoje eu vivo de ofertas eu falava mal de carro velho Jesus me deu um tempra 16 válvulas aquilo foi feito no quinto dos infernos aquilo não é coisa de crente e se você tem tempo para 16 válvulas depois do culto você me chama que eu vou orar por você meu querido porque o de 8 ainda passa mas o de 16 é cruel eu falava mal de menina andando na igreja Jesus me deu duas porque tudo que você semeia você colhe eu agora aprendi a lição estou falando mal de rico em nome de Jesus eu vou pagar minha língua eu não posso ver carro importado que eu meto o pau mesmo falo mal em nome do rei levanta sua mãozinha diga Espírito Santo só o Senhor pode avaliar as sementes que eu tenho que eu tenho semeado que eu tenho semeado a luz da minha Deus nos trouxe Deus nos congregou nesta noite nesse santuário para que eu e você façamos uma nova leitura das sementes que nós temos semeado eu não sou pregador imediatista eu não estou preocupado se você vai gritar se você vai pular ou se você vai saltar você pode até fazer isso desde que seja pelo Espírito mas eu tenho convicção de que aqui nesta noite eu não tenho nenhuma bola de fogo para jogar sobre a sua cabeça para incendiar a sua vida porque Deus não tem bola de fogo Deus tem sementes para nos entregar aqui nesta noite uma mulher teve um sonho naquele sonho ela estava num shopping andando olhando as lojas e normalmente mulher gosta disso mas lá em casa é o contrário minha esposa detesta ir para shopping eu amo shopping eu amo olhar vitrines olhar preço eu acho que eu tenho uma mulher aqui dentro de mim só pode pastor é verdade se eu tivesse dinheiro todo dia eu estava comprando uma coisa o que foi Maurício é verdade eu gosto eu gosto de ir para mercado olhar preço eu gosto disso minha esposa detesta lá em casa é uma luta porque vamos no chão ela me diz em que lugar ô Neide larga de ser besta shopping é shopping não se for para ver o negócio do celular vai só na loja eu não vou ficar lá eu não aguento ficar andando e perdendo tempo aí eu pego minhas filhas aí nós vamos sonhar aí ela usa aquele sapato bonito lá diz é pai já pensou já minha filha já imaginei aqui o estrago o estrago que você ia fazer se você tivesse dinheiro aí eu vou para as lojas de terra fica Jesus é aquilo ali ô Jesus toca no coração de alguém mas eu só ganho terno quando eu dou porque a lei da semeadura eu não ganhava nada mas eu não ganhava nem um par de meia furado nada até que um dia eu conversei com um pastor que está lá em Araruama no Rio e eu disse Júlio eu não ganho nada cara ele disse mas você dá alguma coisa para os outros ele disse não então você não vai ganhar nada mesmo mas esse negócio não é conversa afiada de pregador não não é bíblico Roberto comece a semear aí eu comecei a semear a primeira coisa que eu comecei a semear foi relógios é uma coisa impressionante dificilmente eu fico mais de um mês com relógio no pulso eu estou sempre abençoando eu estava pregando no Rio de Janeiro em Campo Grande zona oeste do Rio e aí eu fui num shopping e apaixonei por um relógio o problema é que eu fui no shopping se eu não tivesse ainda não tinha visto e fiquei lá namorando o relógio eu fui preguei fiz uma conferência lá fiquei vários dias todo dia eu ia lá olhar lindo mas quando eu olhava o preço dava uma dor no coração meu Deus do céu não dá para comprar mas é muito bonito até que o inimigo conseguiu me vencer comprei o relógio coloquei não coloquei no braço não aqui eu estou no Rio Goiânia esperto aí vim pregar aqui em Santa Catarina na cidade de São José vim com o relógio dava paz do senhor assim para os irmãos mas que era bonito mesmo aí eu o ministro do louvor que era o secretário da igreja um irmão esqueci o nome dele um moreninho aí está ministrando o louvor Jesus diz dá o relógio para ele disse Jesus não faz isso comigo não senhor que eu tenho um lá em casa de 9,99 esse aí eu adoro não preciso nem só mandar não mas esse aqui disse é esse aí quando terminou o culto eu disse jovem quantas horas eu sou pastor não tem relógio olha por que você não usa relógio você tem alergia não pastor tem um ano que eu estou orando para Deus me dar um relógio meu Deus que prova Jeová aí eu peguei assim fui abrindo Jesus disse dá um relógio quando eu fui tirando o inimigo rapaz isso custou tão caro eu fechava a pulseira o senhor disse dá e ser vos adado aí quando eu ia tirando larga de ser besta aí eu sei que eu arranquei o relógio e disse está aqui o irmão disse ué pastor o que é isso irmão pega logo pega logo é uma batalha irmão porque quando é para a gente ganhar é Deus mas quando é para a gente doar é o inimigo engraçado irmãos eu dei o relógio eu acho que eu já devo ter dado uns 50 relógios e obviamente que para dar 50 eu tenho que ter tido 50 deixa eu dizer uma coisa para você aqui em nome de Jesus em nome do rei tudo que você semeia você vai colher eu estava na universidade e Deus tocou no meu coração dá o terno aqui para o Hamilton que é um amigo meu que era pastor que é pastor e disse Hamilton você gostaria de receber um terno disse pastor estou trabalhando a noite estou precisando de terno mas não está zerinho não mas está novinho não pastor aí eu fui lá peguei o sapato coloquei o terno a camisa gravata entreguei para ele no outro dia semanas depois eu fui pregar em Dayatuba em São Paulo lá no pastor Raimundo quando eu estou ministrando o empresário olhou para mim e começou a chorar e quando o empresário chora irmão aleluia aleluia quando o empresário chora o céu está aberto aí eu pastor Deus falou ao meu coração vamos ali no shopping São Pedro Dom Pedro lá em Campinas e aí ele olhou e disse pastor pode olhar o terno que o senhor quiser não olha para o preço não pastor eu disse verdade irmão verdade então glória a Deus porque parece que o mais bonito é sempre o mais caro não sei por que isso aí ele me deu gravata sapato e disse pastor Deus mandou entregar tudo isto porque tudo que você semeia você vai colher amém ou não amém vale um aleluia vale um glória a Deus o pastor foi pregar na igreja eu era pastor de uma igreja os irmãos me suportam mais três minutinhos aí o pastor foi pregar em uma igreja em Brasília eu era pastor daquela igreja e Deus falou ao meu coração faz uma grande compra aqui compra mesmo para casa e quando aquele pastor foi embora eu chamei a liderança da igreja e disse irmãos nós vamos fazer um apelo aqui e nós vamos fazer uma cesta não nós vamos fazer uma grande cesta e vamos abençoar a vida desse pregador e foi tanta coisa que ele literalmente teve que levar de caminhonete para casa um ano e meio depois eu estava entregando aquela igreja e voltei ao meu trabalho itinerante eu estava dentro da minha casa e não tínhamos nada para comer aleluia não é irmão aí quando eu abri aquele armário e não tinha nada a minha geladeira parecia uma piscina só tinha água a minha filha mais velha Lohane chegou para mim e disse paizinho vamos tomar sorvete eu disse filhinha papai não tem nem sabonete para tomar banho quanto mais sorvete não tem não paizinho não tem que pedir o papai do céu de céu do céu porque o da terra está quebrado e literalmente nós não tínhamos nem o sabonete no dia seguinte pela manhã eu fui para a escola dominical o líder do departamento de senhores da igreja me perguntou pastor Roberto você estudou a lição? estudei se eu gostaria de dar aula para a gente gostaria eu ministrei a aula quando terminamos aquela administração o empresário me procurou e disse pastor eu estou com uma situação quero lhe confidenciar algo mas eu estou muito constrangido disse meu irmão se sinta à vontade pode falar o que você quiser disse não sabe o que é pastor? eu falei não você não contou ainda não pastor olha vamos fazer o seguinte se o senhor não quiser o senhor passa para outra pessoa tudo bem? tudo bem disse olha pastor aqui Deus me deu dois mercados quando ele falou isso irmãos eu senti um gozo na alma ele disse irmão senta aqui que eu percebo que Jesus chegou dois mercados disse não pastor Deus me deu dois mercados e colocou no meu coração que a partir de hoje o senhor não vai comprar mais nenhum sabonete você pode glorificar a Deus você pode aplaudir o senhor se você quiser e eu disse Deus esse negócio de sabonete é só o senhor que sabe e se essas palmas aí foram para ele podem ser melhor porque ele é digno de honra de glória e de adoração porque ele te conhece e tudo que você semear um dia você vai colher para a glória de Deus Pai hoje eu tenho um amigo que ele é da Batista da igreja Batista e um dia a igreja Batista os jovens daquela igreja iam sair com a chacra e ele era o artilheiro do time lá e duas igrejas iam disputar a final imagina e ele era o artilheiro e quando ele estava lá ele não foi na sexta-feira e falou para os meninos vocês vão hoje amanhã eu vou eu vou assistir o culto e o pastor Ernesto Nini grande teórico Batista foi pregar naquela igreja tinha um corcelzinho e falou pastor eu preciso de um jovem aqui uma pessoa para vender meus livros ele disse ah tem um rapaz aqui que é ótimo vem cá filho olha dá para você vender os livros do pastor aqui hoje dá pastor pois não vendeu só que vendia mesmo chegava irmãos olha aqui o livro do pastor irmão vamos abençoar o ministério do homem de Deus irmão leva aí irmão deixa de pão durar rapaz leva logo leva logo três pegou o dinheiro colocou face com face juntou direitinho disse pastor venderam tantos está aqui o dinheiro arrumadinho e sobraram tantos livros o pastor Ernesto olhou para ele disse rapaz eu gostei de você você amanhã em nome de Jesus vai estar aqui para vender meus livros aí já era futebol mas ele falou para os meninos fica tranquilo a decisão de domingo domingo eu estou aí amanhã eu vou ficar vendendo os livros do pastor mas você vai deixar o retiro para vender livro vou no sábado ele fez a mesma coisa incentivou o povo entregou o dinheiro para o pastor disse mas irmão mas você é benção eu nunca vendi tanto livro assim rapaz você amanhã de manhã e amanhã à noite fica responsável pelos meus livros e ele não foi por retiro não foi ficar com os jovens ficou vendendo o livro na igreja terminou o culto à noite ele juntou o restante dos livros colocou no carro do pastor entregou o dinheiro para o pastor o pastor pegou um livro dedicou para ele disse meu filho como é que é o seu nome Jorge oi Jorge é o seguinte hoje você carregou a caixa de livros da minha autoria mas um dia meu filho as pessoas vão carregar as caixas dos livros de sua autoria esses dias o pastor Jorge Linhares estava lá na editora com aquele montão de caixa o pessoal carregando e ele perguntou para o irmão e esses livros são seus livros pastor são mais de 100 títulos para a glória de Deus porque tudo que você semeia você um dia vai colher em nome de Jesus Cristo o filho de Deus fique em pé por um minuto só fique em pé com todo respeito se você tiver liberdade para fazer isso ponha-se a mão no ombro de quem está perto de você diga para esse amado diga para esta amada que está ao seu lado que tipo de sementes você tem semeado semeado no coração das pessoas se for pai se for mãe pergunta-lhe que tipo de sementes você tem semeado na vida dos seus filhos que tipo de sementes você tem semeado no coração da sua esposa que tipo de sementes você tem semeado no coração do seu marido que tipo de sementes você tem semeado no coração do seu pastor quais são as sementes esta mulher que eu falei que teve um sonho e ela chegou no shopping e ela viu uma loja que não tinha nome ela entrou naquela loja e perguntou para o balconista moço que loja é esta e disse aqui é a loja de Deus de quem? de Deus Deus? é o que que tem nessa loja aqui? o que que é vendido aqui? disse aqui não é nada vendido aqui é tudo gratuito e o que que tem nessa loja? aqui tem paz tem amor tem perdão tem bondade tem misericórdia tem unção nosso tem tudo isso e não custa nada não o preço já foi pago na cruz do calvário ah então eu quero muita paz muito amor muito perdão muita graça e eu vou distribuir para os meus amigos para a minha igreja para os meus colegas e para a minha família daqui a pouco chegou me dá o seu CD aí cantor chegou o aquele rapaz entregou na mão dela um envelope do tamanho desse CD aqui do ministério Maurício Paz desse tamanzinho e ela olhou e ela olhou para ele assim com um olhar de surpresa de espanto e disse-lhe mas o senhor está equivocado eu pedi muita paz muito amor muito perdão eu estou até pensando como é que eu vou levar tanta coisa para casa e por que que é tão pequenininho assim aí aquele ser disse para ela na loja de Deus nós não temos frutos nós só temos sementes você quer paz você quer amor você quer poder de Deus na sua vida não adianta esperar aqui do Maurício nem do pastor Roberto jogar aqui uma labareta não tem isso agora tem a proposta de Deus aqui são sementes receba hoje em nome de Jesus um estoque novo de semente de paz de alegria de graça de poder de unção abraça essa pessoa que você está próximo dela e diga para ele receba a semente de Deus que vai cantar e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL